Eu sou um bião de instância E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bolche e marrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bolche e marrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha acordeon A cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo O meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco, bolche e marrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bolche e marrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Saí da minha fazenda E me soltei pelo pago E hoje eu tenho uma prenda Para me fazer afago E quando vier um piazito Para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar Do que se deve gostar Do que se deve gostar Como o meu pai vou dizer Churrasco, bolche e marrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bolche e marrão É isso que eu posso falar Obrigado.